A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome que me chamem de velho cacá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Por ser eternamente adolescente Nada é mais denuder Com uns ralos fios De cabelo sobre a testa Que não para de crescer Terente